A AERES não tem o quarto trimestre isolado do último ano, ela não divulgou os trimestrais, foi a IPO recente, mas os principais destaques que eu vi aqui, ela tem contrato firmado com 4 clientes, que é a VI, com essas... são esses, VI, Estas, Wind Systems, Vestas, Nordex, General Electric e VEG, então, produzindo paz para aerogeradores com potência nominal. Só que, se eu não me engano, metade da receita vem dessa Vestas aí nesse momento, então ela tem que diversificar mais aí. E a receita bruta aumentou 174% e 246% em relação a 2018, esse aumento foi devido principalmente ao aumento de mais de 90% do volume de produção, este que é medido, hein? Deixa eu ver se eu aumentar aqui fica melhor. É, assim já fica meio over, né? Ou não? Fica melhor pra vocês verem, né? É, assim tá bom. Deixa eu ver... Ah tá, esse aumento foi devido principalmente ao aumento de mais de 90% no volume de produção, quando este é medido em megawatts equivalente. Então, ela tá crescendo bastante a receita, né? Nos últimos anos, não tem o que falar. A VEG, se eu não me engano, foi um contrato recente que ela fez aí. Mas o problema é que o EBITDA, tipo assim, a margem bruta dela, os custos acabam aumentando muito, né? Porque ela vende essas pais aí e ela não consegue ganhar tanta eficiência na margem operacional dela em relação a isso. Então, ela acaba que, tipo assim, a receita aumenta, mas os custos também aumentam na mesma proporção. Então, pra ela gerar um lucro muito maior, ela vai ter que aumentar muito a receita, né? Então, não tem muito o que fazer. O EBITDA, antes do resultado, atingiu 243 bilhões, que vai ter uma margem de 11%. Você vê que a margem é bem baixa, né? Operacional. No comparativo, teve um lucro líquido, aumento de 27%, passando de 88% para 113%. Então, você vê que, apesar da receita aí ter triplicado, sei lá, praticamente, o lucro aumentou aí pra 30 milhões, 20 milhões. Você vê que não aumentou tanto assim, né? Então, uma empresa que, pra crescer, vai ter que aumentar muito a receita aí pela frente. O mercado tá promissor, né? Aí você vai acompanhando aí.